Novo projeto da Rocksteady, beta de Call of Duty hackeado, titio Kaplan intimidado por comportamento de fãs e muito mais. Tudo isso agora no Central Point. Você que está pensando em adquirir um PlayStation VR, talvez seja a boa ideia você segurar essa vontade mais um pouquinho. A razão seria que a Sony está trabalhando em um modelo de óculos de realidade novinho. O novo PSVR terá um design diferente, acomodará melhor os headphones, além de também oferecer suporte a High Definition Resolution. O lançamento fica para 14 de outubro no Japão por 45 mil ienes, ou algo em torno de 1.200 reais. O acessório também chegará aos Estados Unidos, porém não tem data ou preço definido. Para quem está no Japão e quer um PlayStation VR, fica a dica e já compra aí, beleza? Se lembram que a Microsoft estava sugerindo trazer ao Xbox One aquela função maravilhosa de enviar presentes digitais aos amigos? Pois é, parece que a sugestão está realmente tornando-se uma realidade, já que essa opção já está disponível para os usuários do Xbox Insider Program. O presente pode ser enviado diretamente pela Xbox Live ou para o e-mail, para ser resgatado em código. Infelizmente, ainda não há uma data para a função chegar para o público geral, mas esperamos que seja logo, não é mesmo? Os órfãos da série Batman Arkham já podem parar de chorar, já que a Rocksteady deu algumas palavrinhas sobre o seu projeto atual, apesar de continuar no mistério total. O chefe de marketing, Gas The Eaves, decidiu dar uma hypezinha de leve, afirmando que será um título de fazer pirar a cabeça. Ele apenas solicitou que fossem pacientes, enquanto o game não sai. Seria de um novo personagem da DC? Seria de uma Liga da Justiça? Fica aí o questionamento do que vem por aí. Para quem já viu os trailers de exibição de God of War, com certeza já está bem ciente das criaturas que Kratos irá enfrentar. Porém, a serpente gigante de Midgad, ou Jomungad, a qual eu espero ter pronunciado certo, é tida com um carinho especial pela equipe de produção. O motivo seria que os players terão inúmeras interações com a cobrona, e o tamanho colossal do bicho fez com que os desenvolvedores tivessem que explorar o hardware do Playstation 4 de maneiras inéditas, com interações tanto distantes quanto próximas do careca e de seu filho. Quem diria que o tamanho de uma cobra acarretaria em condições reais de maiores proporções no próprio console da Sony, não é mesmo? Para os ansiosos para jogar com o egípcio do credo dos encapuzados, fique sabendo que a Xbox Store já informou qual o tamanho a ser transferido para o console. Já sabemos que o game terá proporções gigantescas, então já prepare o seu HD para ser liberado, pois será necessário pelo menos 42GB no Xbox One, isso sem contar um possível patch de dia 1 para Assassin's Creed Origins. Logicamente o tamanho pode variar para PC ou Play 4, mas esse número serve de base para o que deve ser esperado para outras plataformas. Melhor começarem a esvaziar os seus HDs, meus queridos. Já sabemos que o novo Call of Duty World War 2 irá se passar na segunda guerra, e que obviamente vai ter bastante violência como esperado pela guerra, certo? E pensando nisso, a ISRB, órgão internacional que classifica jogos eletrônicos, classificou obviamente com o grandíssimo M estampado de Major, ou 17 anos para cima. Mas isso já era esperado. O curioso mesmo é a descrição, que diz que o jogo não faz rodeios para ilustrar o período sangrento, com rifles, shotguns, foguetes explosivos para matar os inimigos, tendo decapitações ou desmembramentos com marcas de sangue e partes de corpos espalhadas pelo chão, além de explosões, gritos de dor e muitos palavrões. Não dava para esperar menos de um game de guerra desses. Mas ainda falando de Call of Duty World War 2, se você acha que o beta ficou livre de hackers, pensou errado. Segundo registros de usuários do Reddit, o game foi infiltrado já nos primeiros três dias após ser começado a fase de testes da Steam, tendo como uma das principais trapaças os aimbots que permitem que o player tenha uma mira certeira, mesmo não tendo habilidade para isso. Infelizmente, isso é uma prática muito comum entre os players de PC, o que não surpreendeu a comunidade. A maior esperança é de que a Sledgehammer Games, a Raven Software e a Activision respondam as trapaças para fazer Call of Duty ter um multiplayer mais saudável. Rezemos que isso aconteça. Parece que o T.T. Kepler está um tanto bolado com a comunidade de Overwatch, o que faz a equipe ter dificuldade de comunicar as mudanças e as decisões feitas. Isso se deve ao fato da maneira agressiva que alguns respondem com parte da equipe, o que os faz preferir não interagir diretamente com os consumidores. Segundo o diretor, poucos desenvolvedores postam diretamente nos fóruns por se tratar de algo intimidador e é algo difícil, já que não se pode ter o luxo de utilizar identidades anônimas como é o caso dos usuários. Kepler completou que se um desenvolvedor não está seguro para comunicar abertamente, a melhor escolha é ele ficar quietinho em casa do que ficar se expondo ao público. O diretor mencionou que já foi recebido e-mails solicitando a demissão de membros da equipe, que não parece ser um ambiente muito seguro para pessoas criativas expressarem abertamente seus pensamentos e sentimentos. É, é essa linda comunidade que temos de Overwatch, não é não, meus queridos? Enfim, meu povo, essas foram as notícias de hoje, eu espero que tenham gostado deste vídeo, se você gostou, deixa aquele like para apoiar a Central, beleza? Estamos em diversas redes sociais, é só checar os links na descrição deste vídeo. Galera, que foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção e pela sua paciência, eu espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho